Sim! Galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil. Seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Tony Jr. E neste vídeo aí eu vou agora destrinchar o iOS 14, beleza? Então, se você fez essa atualização para o iOS 14, você precisa assistir esse vídeo e conferir todas as novidades e mudanças que houveram nesta versão. Vamos começar por aqui então falando da atualização. Este update está liberado para o iPhone 6S até o iPhone 11 Pro Max. Na verdade, todos os iPhones que receberam o iOS 13 estão a receber o iOS 14. Então, a atualização foi realizada com sucesso, né? Eu já estou aqui na tela de atualização concluída. Vou clicar aqui em continuar. Aqui vai ter todos os termos para a gente poder dar uma lida. Eu vou clicar em concordar. Novamente concordei. Ele já está aqui agora puxando para análise do iPhone. Eu vou colocar aqui para não compartilhar. Eu tenho duas opções e aí nós já conseguimos ver aqui, já nessa primeira tela, que houve aqui um redesenhamento aqui na opção de zoom da tela. Você pode escolher aqui o modo ampliado ou o modo padrão. E aqui já tem um formatinho para a gente poder dar uma brincada. Vou clicar em continuar. Comece a usar o iPhone. Bom, então estou aqui na versão, beleza? Vamos acessar aqui, ajustes, navegar até geral e sobre. A versão do iOS 14 aqui é a 18A373, certo? Se você não é inscrito nesse canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho e faça sua inscrição. Ativa o sininho, afinal tem vídeos novos toda semana, beleza? Deixa o seu like para estar ajudando o canal aí, que é sempre importante o like. Assim, o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Vamos começar a brincar aqui no iOS 14? Então, o iOS 14 atualizou aí, né? A experiência principal do iPhone inclui atualizações significativas de aplicativos e outros novos recursos. Começando por ele aqui, os widgets. Então, para você ativar aqui o widget na tela, basta você dar um toque em qualquer lugar da tela. Ele já vai aparecer aqui um pop-up de notificação, informando aqui, edite tela de início. Toque nos pontos da página para ocultar páginas desorganizadas da tela de início. Beleza? Vou clicar aqui então em OK. E agora, clicando aqui na opção de mais, nós já temos aqui os aplicativos em formato de widgets. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um conjunto inteligente aqui de cards, né? De widgets. Além disso, eu tenho aqui o aplicativo música, eu tenho o fotos, eu tenho o aplicativo tempo, bolsa, o mapas, tempo de uso, podcasts, dicas, relógio, eu tenho o lembretes, o calendário, entre outros widgets. Eu posso também adicionar aqui bateria, atalhos, e eu posso também simplesmente buscar aqui por um widget também. Então, eu posso fazer aqui uma digitação e buscar aqui por um widget específico. Beleza? Então, tudo isso aqui agora é configurável e você pode colocar aí na sua tela de início. Vamos então começar aqui a brincar com os widgets. Vou colocar aqui o widget de tempo e aí quando você toca em um widget, automaticamente ele vai te dar aqui opções. Por exemplo, esse aqui tem três opções, um quadradinho, tem aqui no formato retangular e nós temos também no formato quadrado, um pouco maior. Eu gosto aqui, particularmente, de colocar o quadradinho direto na tela. Vou tocar aqui em adicionar o widget. Ele vai pedir aqui a localização e eu vou tocar aqui para permitir a localização para automaticamente ele já me dar aqui as funções de localização. É isso aí. Então, o widget foi colocado. Se eu quiser colocar aqui mais um widget, eu toco aqui novamente, toco em mais e posso colocar aqui mais um card de widget. Vou colocar um segundo aqui chamado bateria para vocês notarem aqui também. Quando você toca em um widget, automaticamente ele vai ficar aqui com a cor no botão de adicionar o widget. Então, eu vou colocar agora um widget de bateria. Se você tiver mais dispositivos aí conectados em bateria, você pode colocar aqui uma função de mais mostradores também. Beleza? Então, vamos colocar aqui o adicionar o widget. Automaticamente, então, vocês notaram que ficaram ali dois cards de widget. E aí, se eu tocar aqui nesse pontinho branco logo embaixo, olha como é que fica agora a tela. Eu posso simplesmente ocultar ou então mostrar páginas. Então, por exemplo, se eu tocar nessas duas aqui, automaticamente sumiram. Vou dar aqui um home para voltar para home. Paro de tremer a tela. E aí, vocês notaram que eu não tenho mais aplicativos na tela. Todos eles sumiram. Todo sistema onde você navegar automaticamente vai mostrar informações e recomendações para você sair personalizando o seu iPhone. Por falar nisso, e para falar para vocês em bateria, é normal que a bateria gaste um pouco mais nesse momento, porque você está conhecendo e se adaptando aí no seu dia a dia com novas funções do iOS, tá bom? Então, você está descobrindo novidades e com isso, essas novidades tendem a consumir mais bateria aí no seu dispositivo, tá bom? Então, vocês podem notar que agora sumiu aqui a tela de aplicativos. Para voltar, é simples. Eu toco na tela para tremer novamente, toco nos pontinhos aqui abaixo e aí eu marco novamente as telinhas, clico aqui em Home para parar de tremer e aí novamente meus aplicativos voltaram. Continuando aqui no modo de Widgets, a galeria de Widgets inclui todos os widgets disponíveis para navegar e escolher, bem como elas. Clima, relógio, calendário, notícias, mapas, fitness, fotos, lembretes, ações, música, TV, dicas, notas, atalhos, bateria, tempo de tela, arquivos e sugestões da Siri. Então, tem o Widget aí para todos os lados. Vamos falar agora da biblioteca de aplicativos. Como vocês puderam notar, deslizando aqui totalmente para a esquerda, indo para a direita, nós temos agora a biblioteca de aplicativos. Então, a Apple colocou essa funcionalidade, ela se autoajusta aqui automaticamente, beleza? Todos os aplicativos vão entrando aqui automaticamente nessa gaveta e se você der um toque aqui para baixo, automaticamente ele vira uma lista suspensa onde você consegue realizar aqui uma busca, né? Se você tocar o lado direito aqui no alfabeto também, você consegue navegar entre as letras aqui por ordem alfabética, tá bom? E por fim, você também consegue aqui tocar na opção de busca e buscar por um aplicativo aqui específico na sua lista de aplicativos instalados. Eu achei sensacional, muito top essa opção e quando você toca aqui, por exemplo, em um desses quadradinhos, você consegue simplesmente abrir a sua lista de aplicativos instalados aqui. Por exemplo, aqui foram organizados por Produtividade e Finanças. Eu achei show de bola, super redesenhado, super fácil de você mexer e bem prático, bem legal para você sair aqui usando a sua criatividade e configurando da sua forma. Vamos agora falar da próxima novidade e nova função, o Design Compacto. Como que isso funciona? Agora, quando você vai realizar aqui uma chamada, vamos fazer o teste aqui de uma ligação. E aí vocês podem notar que agora tem um modo aqui compacto e além disso, aqui no lado superior direito, próximo à bateria, aponta aqui um pontinho vermelho indicando que o telefone está utilizando aqui o seu microfone. Pode ser que para alguns outros modelos de iPhone, algumas configurações não apareçam. Então, eu estou aqui realizando este vídeo com o iPhone 6S aqui, guerreiro, para mostrar para vocês as novidades utilizando este dispositivo. Vamos utilizar aqui, então, agora o FaceTime. Para vocês terem uma ideia, se eu realizar aqui uma ligação com o FaceTime, o lado superior direito mostra um pontinho verde, onde aqui está notificando que está sendo realizado, está sendo acionado agora, usado no momento, a minha câmera. Então, vocês podem ver que ao fundo ali, borrado, está o meu rosto, por isso aqui indica o FaceTime que eu estou utilizando a câmera no momento. Partindo agora para o aplicativo Mensagens, as conversas fixadas mantêm até nove de seus tópicos de mensagem favoritos no topo da lista. As menções permitem que você direcione uma mensagem para um indivíduo em uma conversa em grupo. Além disso, as respostas permitem que você responda a uma mensagem específica e veja todas as mensagens relacionadas à sua própria visualização. as fotos do grupo podem ser personalizadas para uma aparência de grupo compartilhado. Beleza? Então, eu vou entrar aqui agora no aplicativo Mensagens e aí você consegue dar pinar aqui, você consegue fixar uma mensagem no topo, além disso, você consegue desfixar essa mensagem, editar o nome e a foto, compartilhar aqui esse contato no grupo, compartilhar aí uma mensagem específica para o grupo, entre outras funcionalidades aqui dentro do aplicativo Mensagens. Lembrando, conforme eu falei para vocês, todos os aplicativos aqui padrões da Apple foram redesenhados e otimizados para o iOS 14. Então, tem bastante novidade aqui que vocês ou até mesmo eu vai conseguir descobrir aqui somente dentro de alguns dias e caso eu vá descobrindo mais funções, vou trazer nos próximos vídeos para vocês. Beleza? Se você chegou até agora aqui neste vídeo, não esqueça de deixar o like para estar ajudando o canal e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Vamos falar então agora aqui dos modos dos Memojis, né? Tiveram 11 novos estilos de cabelo, 19 estilos de touca para personalizar o seu Memoji, novos adesivos de Memoji para dar um soco, abraçar, entre outras. Seis opções de idade adicionadas e opção de cobertura e opção de cobertura facial. O que que isso significa? E agora você consegue colocar, por exemplo, aí o seu Memoji, né? Com a com a máscara. Você pode criar o seu Memoji e aí automaticamente colocar o seu Memoji com máscara e enviar para os seus contatos aí utilizando o aplicativo de mensagens, beleza? Então agora é só utilizar aí, usar da sua criatividade e sair desenrolando aí no seu iPhone. Vamos agora falar do aplicativo Mapas, acessando aqui o aplicativo Mapas, vamos abrir aqui pela primeira vez, como eu disse para você sobre o redesenhamento aí dos aplicativos, todos os aplicativos nativos que você entrar, automaticamente ele vai mostrar aqui as definições deste aplicativo, certo? Então aqui o Mapas, ele vai te dar um pré-detalhamento aí do aplicativo, clicando aqui em Continuar, nós já temos algumas novidades aqui para o Brasil, só que a maioria delas está para os Estados Unidos. Então as rotas de bicicleta fornecem rotas ao longo de ciclovias, de ciclofaixas, de estradas adequadas para bicicletas, levando em consideração a elevação ou o movimento quanto é em rua, né? Então, por exemplo, se você estiver numa subida, vai mostrar uma elevação aí no mapa, se você tiver uma passando pela bicicleta num trajeto que tem uma rampa, o mapa vai mostrar esse trajeto para você. Isso, conforme eu falei para você, não é apresentado provavelmente ainda no Brasil, mas nos Estados Unidos isso aí é mostrado. Os guias também oferecem recomendações de lugares para comer, encontrar amigos ou explorar, uma curadoria, uma seleção de marcas confiáveis. O roteiro de veículos elétricos ajuda a planejar viagens com veículos compatíveis e adiciona automaticamente paradas de recarga, ou seja, ele mostra no mapa pontos de recarga para você encostar o seu carro ou veículos elétricos para você recarregar a bateria. As zonas de congestionamento ajudam você a contornar por rotas ativas em cidades como Londres ou Paris. Então, como eu falei para você, não disponível ainda para o Brasil, mas aparecem várias novidades para outros países. Beleza? Deu uma refinada também na localização, permite uma localização e orientação altamente precisa em áreas urbanas, mesmo com um sinal de GPS fraco. Então, a Apple demonstrando aí que faz um trabalho excelente, né? Mesmo com baixa conexão, ainda a gente tem uma autonomia, um desempenho excelente nos seus aplicativos nativos. Vamos agora falar do aplicativo Clips. Deixa eu só dar uma olhada se ele não foi baixado da App Store, porque às vezes não pode ter sido baixado e por isso não apareceu. Por falar em App Store, temos aqui também a novidade na App Store, como vocês podem ver aí na tela, uma pré-definição também, uma pré-informação aqui do aplicativo da App Store, novidades da App Store e o Arcade, ok? Veja o que seus amigos estão jogando no Apple Arcade e outras funcionalidades. Então, aqui está a App Store, vamos buscar aqui pelo aplicativo Clips da Apple, cliquei em obter, porque não tinha o aplicativo aqui, enfim, ele pediu para iniciar uma sessão, eu não vou fazer isso, mas vou falar um pouquinho do aplicativo Clips, que é uma parte pequena de um aplicativo onde os desenvolvedores podem criar, podem ser descobertos no momento em que você precisa de um foco e uma tarefa específica, pequenos por design ou de Clips, você pode fazer pequenos vídeos, né, e tocar em tags NFC ou QR Code e fazer esse compartilhamento com os seus amigos. Vamos partir agora aqui para o aplicativo de traduzir, né, para quem utiliza aí o Google Translator, agora a Apple tem um aplicativo próprio para realizar traduções, então vocês podem ver aqui, eu até busquei o tradutor, ele mostrou o tradutor do Google, mas também já buscou aqui pelo traduzir da Apple e eu vou falar para você, no iOS Beta, quando eu utilizei o iOS Beta, foi um dos aplicativos que eu mais gostei e mais achei legal, então ele tem aqui o modo conversa, modo local, não precisa aqui de conexão Wi-Fi ou dados e também tem favoritos, vamos clicar aqui em continuar, ele pede aqui um melhoramento da Siri e ditado, vou clicar aqui em agora não, mas aí você já pode ver que ele já mostra aqui inglês dos Estados Unidos e espanhol, eu posso colocar aqui, por exemplo, em português, uma definição, e aí tudo que eu falar aqui automaticamente no mesmo momento ele já vai realizar a tradução instantânea, beleza? se eu, por exemplo, aqui rotacionar a tela, eu consigo conversar com uma pessoa no mesmo momento de outro país, tocando aqui em inglês, para a pessoa falar inglês e traduzir e automaticamente também eu falar e responder essa pessoa e a pessoa poder ouvir aqui a minha tradução, as minhas informações no mesmo momento. Depois que você favoritar aqui as suas traduções, basta você clicar aqui em favoritos e aí você consegue ver aqui tudo o que você salvou para poder fazer a leitura posteriormente. Eu achei aqui um aplicativo sensacional, muito simples, muito legal e muito rápido, bem assertivo e a Apple realmente acertou neste aplicativo. O aplicativo foi projetado para conversas e pode funcionar totalmente offline para que as suas conversas permaneçam privadas, um design de tela dividida em modo de conversação com botão único o microfone detecta automaticamente quais dos idiomas selecionados estão sendo falados neste momento e transcreve pelo texto original, traduzindo os lados corretos da tela. É show de bola, uma combinação de 11 idiomas, é brincadeira. A Apple mandando bala, mandando ver show de bola neste aplicativo. Próxima aqui, mudança característica no iOS é a Siri. não podemos deixar aqui de falar da Siri. A Siri agora com o novo design compacto permite que você consulte as informações na tela e inicie perfeitamente sua próxima tarefa. O conhecimento expandido da Siri traz 20 vezes mais fatos do que há 3 anos atrás. Olha só, a Siri agora simplesmente deu uma evoluída as mensagens de áudio podem ser enviadas com a Siri no iOS e CarPlay suporte a idioma expandido para nova voz e tradução da Siri. Então, por exemplo, vamos ver se ela vai trabalhar aqui e se não vai parar o meu vídeo. E aí, Siri não pegou. Vamos tocar aqui no botão para ver. Vai chover hoje? Também não respondeu porque ela não está reconhecendo minha voz afinal, o iPhone aqui é da minha filha. Mas só para vocês terem uma ideia de como agora ficou minimalista ela aparece um botão ali agora ali embaixo com uma animação muito show de bola que eu achei fantástica. Como vocês já devem ter percebido agora a pesquisa ficou muito mais inteligente. Então, se eu tocar aqui para realizar uma pesquisa e digitar aqui parte de alguma coisa de uma palavra ou de uma frase automaticamente essa pesquisa aqui ficou show de bola. Você pode pesquisar aqui por aplicativos, contatos, arquivos, informações rápidas como previsão do tempo, ações, perguntas de conhecimento comum sobre pessoas ou lugares ou até mesmo iniciar rapidamente uma pesquisa na web. Os resultados mais populares mostram as informações mais relevantes incluem aplicativos, contatos, conhecimentos, pontos de interesses e sites. Então, olha só como que ficou inteligente essa pesquisa agora. Além disso, quando você digita a parte de um aplicativo, pode ver que ele fica aqui, um redesenhamento aqui, meio acinzentado sobre o aplicativo, te dando a sugestão mais relevante para você abrir e encontrá-lo mais rapidamente. A sugestão é na pesquisa também na web para iniciar o Safari e obter resultados mais relevantes da web. Inicie uma pesquisa em aplicativos como mail, mensagem ou arquivos. Então, tudo que você pesquisar, até parte de e-mails que você tem guardado no aplicativo de e-mail, você consegue localizar através da opção de pesquisa. Show de bola, não é verdade? Vamos agora para a próxima aplicação, falar aqui do aplicativo Casa. Vamos tocar aqui o aplicativo Casa. Ele traz automações sugeridas, ajudam a configurar automações com apenas um clique. O status visual na parte superior do aplicativo oferece um resumo dos acessórios que requerem sua atenção. Então, isso também foi todo redesenhado. Abrindo o aplicativo pela primeira vez, vocês conseguem notar que houve aqui um redesenhamento e várias novidades. Inclusive, se você utiliza o aplicativo aqui Casa e você tem acessórios, tudo ficou aqui mais fácil e bem mais completo para você adicionar aqui aplicativos, inclusive automações nesse aplicativo Casa. Vamos partir agora para o aplicativo Safari, o buscador padrão da Apple, o seu navegador padrão da Apple. Desempenho aprimorado com o mecanismo JavaScript ainda mais rápido, um relatório de privacidade mostra rastreadores em sites que estão sendo bloqueados, Inteligent Tracking Prevention, o monitoramento de senha rastreia com segurança suas senhas salvas para qualquer uma que possa estar envolvida em uma violação de dados. A tradução de páginas ainda está em beta, traduz páginas inteiras da web em inglês, espanhol, chinês, simplificado, francês, alemão, russo e português brasileiro. Então olha só, a Apple olhando para a gente colocou a opção de você traduzir páginas aqui para terras tupiniquins. Para isso, basta você tocar aqui no lado superior esquerdo e aí vai aparecer quando tiver um site em inglês, você vai tocar aqui na função e vai realizar a tradução da página automaticamente. Isso aqui não está aparecendo ainda, está em beta porque é necessário colocar aqui a região, vamos buscar aqui pela região e alterar aqui de Brasil para Estados Unidos. Isso aqui eu lembro que desde o beta, desde o beta estava aparecendo aqui nesse formato. Vamos mudar aqui então para Estados Unidos, definindo aqui a região e automaticamente no Safari vai aparecer o botão para realizar a tradução. Então vocês podem notar aqui que a página se encontra totalmente em inglês, eu vou tocar no lado superior esquerdo, vou tocar em traduzir para o português e automaticamente toda a página foi traduzida de modo pilézinho, tudo ok. Uma função muito legal agora, temos um tradutor embutido no Safari para poder realizar as traduções. Vamos partir agora para o aplicativo Clima. Abrindo aqui o aplicativo Clima, o gráfico de precipitação da próxima hora mostra uma previsão minuto a minuto da intensidade de chuva, neve, nas próximas horas para os Estados Unidos. Mas para o Brasil, bem legal, que também está mostrando aqui, por exemplo, domingo, 60% de chance de chuva, então ele mostra também uma previsibilidade aqui, de porcentagem de chuva também aqui para o Brasil, achei muito legal. As informações de clima severo exibem alertas emitidas pelo governo sobre certos eventos climáticos, severos incluindo tornados, tempestades, invernos, inundações repentinas e muito mais. Isso acontece para os Estados Unidos, Europa, Japão, Canadá e Austrália. Então, evidentemente, isso não vai ser mostrado para o Brasil. Falando um pouquinho agora dos AirPods, para você que tem o AirPods Pro, uma novidade muito legal que é o áudio espacial, vou deixar o link na descrição deste vídeo para vocês verem através do Telegram, para quem não me segue lá no canal do Telegram, onde eu coloco todas as novidades e funcionalidades do mundo Apple, eu coloquei lá um vídeo demonstrando como é a funcionalidade, a função na prática do áudio espacial no AirPods Pro. A troca automática de dispositivo transfere o áudio do seu iPhone, iPad, iPod Touch e Mac. As notificações de bateria permitem que você saiba se você precisa carregar o seu AirPods. Vamos falar então um pouquinho agora de privacidade. Um indicador de gravação é exibido sempre que um aplicativo tem acesso ao seu microfone, câmera ou localização. Eu já mostrei isso para vocês aqui em alguns aplicativos, por exemplo, como câmera ou localização ou até mesmo quando uma gravação é exibida, aparece um pontinho no lado superior direito. Então não se assuste quando você ver um pontinho ativo no lado superior direito porque algum aplicativo está usando essa informação ou usou essa informação momentaneamente. O acesso limitado a aplicativo de fotos oferece a opção de compartilhar apenas fotos selecionadas com um aplicativo sempre que um aplicativo solicitar acesso. Veja bem como é que funciona isso aqui na prática. Se eu abrir aqui, por exemplo, o Telegram, vamos colocar aqui em mensagens salvas, português Brasil, ok, então veja bem que eu vou compartilhar aqui uma foto, automaticamente ele vai abrir aqui o app Fotos e já vai me dar uma notícia aqui, suas fotos e memórias são pessoais, os novos controles de privacidade da Apple permitem decidir quais fotos você pode compartilhar. Então clicar aqui em continuar, olha só a mensagem que ele vai dar, selecionar fotos ou permitir acesso a todas as fotos ou não permitir. Então eu vou colocar em selecionar fotos, vou acessar aqui o meu álbum e aí eu posso definir apenas a foto que eu quero compartilhar. Vou clicar aqui em ok, ele vai mostrar somente as duas fotos que eu selecionei e consequentemente eu posso enviar apenas essas duas fotos, não dando a permissão para o aplicativo ter acesso a todas as minhas imagens. os desenvolvedores de aplicativos e da web agora podem oferecer a opção de atualizar suas contas automaticamente existentes para fazer login com a Apple. Então isso também conta aí com a parte de privacidade. Vamos agora acessar um pouquinho aqui de acessibilidade, então navegando aqui em ajustes, acessibilidade, aqui é um lugar onde eu gosto de falar bastante, onde eu gosto de brincar um pouco porque eu gosto de comentar aqui, quando a Apple está perdida em alguma coisa, as coisas são direcionadas aqui para a acessibilidade, quando a Apple não tem um lugar correto para ser colocado. É um lugar a ser aí bem explorado, porque tem muitas funcionalidades aqui, então é bom sair entrando e mexendo em cada uma delas, eu não vou falar tanto sobre essas funções, mas pode ver aqui que tem cancelamento de ruído, piscar LEDs para alerta, adaptações de fone de ouvido, eu posso ativar essa opção aqui, áudio mono, teclados também tem uma série de informações aqui em teclados, o negócio agora aqui é entrar e sair aqui mexendo, configurando cada funcionalidade que aparece nos ajustes de acessibilidade. Falando um pouquinho de realidade aumentada, as âncoras de localização no ArcKit 4 permitem que os aplicativos coloquem experiências de realidade aumentada e uma coordenada geográfica específica. são aprimoramentos para a realidade aumentada, eu acredito que como estamos aqui com o iPhone 6S, essa função deve ter sido aqui capada, então a gente não consegue demonstrar na prática como houve, como foi essa alteração, essa atualização. Vamos falar aqui um pouquinho de câmera, ok? A câmera, agora o desempenho da foto foi aprimorado, ela acelera o tempo até a primeira foto torna a captura de fotos mais rápida, o vídeo Quick Take agora pode ser capturado no iPhone XS e XR quando no modo foco, alterna rapidamente para o modo foto ou vídeo, gostei muito dessa função do alternar entre foto e vídeo, então se acessarmos aqui a câmera, colocar aqui no modo vídeo, eu consigo alternar aqui tanto na resolução, nos frames, 30 ou 60, também consigo alterar aqui para 4K ou HD, então agora não precisa mais você acessar ajustes para alternar entre as resoluções, a câmera frontal ela permite você capturar fotos agora em espelho, porém essa funcionalidade havia aparecido no iOS beta número 3 e foi removida do iPhone 6S, no iPhone 6S não temos mais essa função, então a Apple colocou e tirou aí que foi uma mega de uma sacanagem, o aplicativo CarPlay teve novas categorias de aplicativo com suporte para estacionamento, carregamento e pedidos rápidos de comida, opções de papel de parede, entre outras melhorias, falando do FaceTime, a qualidade de vídeo foi aprimorada com resolução até 1080 para o iPhone X e posterior, o novo recurso ele tem um contato visual mais o aprendizado da máquina o Machine Learning para tornar muito melhor as videochamadas e também a qualidade do áudio no aplicativo. Vamos falar agora do aplicativo Saúde, o Indal ajuda a criar uma rotina antes de dormir com aplicativos e atalhos, os horários de sono personalizados ajudam você a atingir seus objetivos de sono como lembretes, hora de dormir e alarmes para despertar, o modo de suspensão minimiza as distrações durante o relaxamento e a hora de dormir ativando o modo não perturbe e simplificando a tela de bloqueio. Uma nova categoria de modalidade no aplicativo Saúde incluindo métricas como velocidade de caminhada, tempo de apoio duplo, comprimento do passo e a simetria da caminhada. Então, o aplicativo Saúde também é outra brincadeira que foi toda redesenhada, pode ver que você pode configurar o sono, acesso aos seus registros aqui, ele faz toda uma captura de informações, você pode se registrar como doador de órgãos entre outras informações, o modo Sleep, tem alguns aplicativos para você ativar aqui também no aplicativo Saúde e explorar ainda mais aqui funcionalidades como nutrição, sono, outros dados, coração, audição e por aí vai. Então, a questão aqui é entrar no aplicativo e explorar porque agora ele tem muitas funções disponíveis para você sair configurando aqui este aplicativo. Falando agora do teclado, o ditado no dispositivo ajuda a proteger a sua conta de privacidade, realizando todo o processamento totalmente offline. O ditado na pesquisa ele usa, ele é baseado no servidor para reconhecer os termos e você pode pesquisar na internet. Pesquise no teclado de emoji usando uma palavra ou uma frase. Já mostrei para vocês, né, aqui no aplicativo de emoji se eu acessar aqui por exemplo o aplicativo de mensagens e for digitar uma mensagem coloco aqui no emoji e eu consigo agora através de uma letra até mesmo uma palavra buscar aqui por um emoji para enviar esse emoji aqui na hora. Então você pode deslizar aqui também, é bem fluido, não tem legs nem engasgos e aí você colocar aí um emoji enviar um emoji rapidamente. O teclado exibe sugestões de preenchimento automático de contatos para endereços de e-mail números de telefone e muito mais em aplicativos. Ok? Então tá o teclado tá tudo rápido o teclado o 3D Touch aqui não falha também o 3D Touch funcionando certinho aqui no iPhone 6S com todas as funcionalidades aqui e opções. Vamos falar aqui agora do aplicativo Notas abrindo o aplicativo Notas aqui também ele mostra uma pré-informação e no menu de ações ele foi aprimorado fornece acesso fácil para bloquear escanear fixar e excluir informações dentro de uma nota os maiores sucessos na pesquisa revelam seus resultados de pesquisa mais relevantes e o reconhecimento de formas permite desenhar linhas perfeitas arcos e formas e automaticamente ele vai reconhecer então se você fizer por exemplo um círculo automaticamente ele reconhece esse círculo quando você toca e ele fecha o círculo aqui perfeitamente. Para finalizar vamos falar agora do aplicativo Atalhos que também houve alterações nesse aplicativo os atalhos iniciais permitem que você comece uma pasta integrada de atalhos feita sob medidas para você as automações de atalhos são sugeridas com base em seus padrões de uso além disso as pastas permitem que você organize seus atalhos e eles podem ser adicionados com widgets a tela inicial facilitando aí para você fazer a navegação ou até mesmo ativar aí um atalho rapidamente direto da sua home da sua lista de aplicativos novos gatilhos de automação podem ser criados nível de bateria no fechamento de um aplicativo e muito mais aí cabe também explorar as opções de automação no atalhos a Apple facilita também um pouco essa criação de tipo de automação e aí é só sair explorando beleza então é isso aí galera esse aqui foi um um vídeo aí um pancadão das novidades do iOS 14 aparecendo mais novidades aqui eu identificando mais novidades vou trazer mais vídeos de funcionalidades de como você usar o iOS 14 espero que vocês tenham gostado deste vídeo não esqueçam de deixar o like compartilhar esse vídeo com os amigos tamo junto é só o começo paz e até o próximo vídeo valeu fui